São Romão e São Lucínio Eu busão e não tenho forças nem dinheiro Pra recorrer a outras pessoas Por isso recorro a vós E vos peço um milagre urgente de cura para minha doença Por amor a Jesus Cristo e a Nossa Senhora São Romão e São Lucínio Eu busão e não tenho forças nem dinheiro Pra recorrer a outras pessoas Por isso recorro a vós E vos peço um milagre urgente de cura Para minha doença Por amor a Jesus Cristo e a Nossa Senhora Por amor a Jesus Cristo e a Nossa Senhora